A ideia surgiu da UFRN, do Centro de Pesquisa de Violência, que já está fazendo essa campanha em Natal. Então, Vilma, que ela é do Departamento de Promoção da CEJUC, ou da CEAP, ela entrou em contato comigo para lançar essa campanha também aqui no interior. Essa campanha é a iniciativa da UFRN e tem o objetivo de recolher produtos de higiene, tendo em vista que as visitas estão suspensas e a penitenciária está com escassez de produtos de higiene, que é essencial no combate a essa epidemia. Então, a campanha, ela gira em torno via arrecadação de álcool gel, pode ser líquido também, 70, sabão em pó, desinfetante, água sanitária, sabonete líquido. O objetivo da campanha é arrecadar produtos de higiene, produtos de limpeza e também álcool em gel e água sanitária, não é isso? Isso, isso. E quem está à frente dessa campanha é a Thayane, que ela faz parte do grupo de pesquisa da UFRN e também em parceria com vários órgãos da sociedade civil. Serão usados esses produtos por toda a população carcerária, ou seja, tanto aqui em Caicó como usados em mais regiões do nosso estado? Como aqui no Ceridó, só tem a penitenciária de Caicó, porque os outros CDPs já não existem mais. Então, para quem mora aqui na região do Ceridó, a campanha é para a penitenciária, porque cada setor, cada penitenciária vai ter seu ponto de recolhimento. No caso, por isso, Caraúbas já deve ter também um ponto de recolhimento. Os paldos ferros, que ainda são penitenciárias da região oeste. Essa aqui é específica para a penitenciária de Caicó. Pois, pois. Agora, quem quiser doar, por exemplo, quem está aqui no Ceridó e quer doar, como é que faz? Tem que se dirigir à penitenciária ou nós teremos pontos de coletas? Assim, a gente sugeriria aqui na penitenciária, mas se, por exemplo, a rádio puder disponibilizar também e receber, e a gente depois vai pegar esse produto para ficar mais perto, porque a penitenciária é um pouco distante. Agora, qual é a importância dessas doações para os apenados? Assim, porque, como a visita está suspensa desde março, então, assim, e a maioria dos apenados, tem muitos apenados que é de Natal e outras regiões mais distantes, a família não está sendo possibilitada de vir deixar, a maioria, né, dos produtos de limpeza. Então, assim, principalmente para quem não tem visita, fica difícil de manter a higiene do ambiente prisional. E, no caso, a gente sabe também que esses produtos de limpeza e de higiene pessoal, eles podem também evitar com que, por exemplo, o Covid-19 se propague na penitenciária. Exatamente, porque, assim, intensificou bastante a higiene, né, na penitenciária. Três vezes ao dia a gente tem que esterilizar todas as celas, os portões, o corredor. Então, estamos tendo esse cuidado de manter essa limpeza, justamente para prevenir a contaminação. E o que é que vocês mais precisam aí, por exemplo? Seria o quê? Seria o álcool gel? Seria produtos de limpeza? Álcool gel pode ser líquido ou em gel, né? E água sanitária, muito importante, né? Porque a cada entrada da instituição, a gente bota uma toalha, bota bastante água sanitária, para quando a gente for passando pisar naquela toalha, né? Álcool sanitária. E sabão em pó, sabão em pó e desinfetante. Vocês, no caso, você deixou bem claro que hoje, por causa dessa pandemia, vocês fazem aí no mínimo três higienizações por dia, né? Então, isso com certeza aumentou muito, muito mesmo o consumo de produtos aí. Isso só na parte externa, assim, na parte do corredor, nas grades, fora o tanto que é feito dentro das celas, né? Que é necessário. Tem que ficar lavando, os apenados ficam lavando as roupas, né? Tem que lavar sempre. Manter a higiene na cela. Sempre. Não é só uma vez por dia a higiene. Tem que ser constante. Quem também quiser, por exemplo, doar máscara para os apenados, pode também? Pode, porque especialmente máscara estamos... Muita necessidade, porque se o apenado se desloca dentro da unidade, eles têm que estar com a máscara. O servidor penitenciário tem que estar com equipamento de proteção. Mas, por essas questões de regras de segurança da penitenciária, tem que ser uma máscara apropriada ou pode ser, por exemplo, um de tecido, um de TNT? TNT, de tecido, não tem problema. O que vocês querem no caso, o que vocês mais precisam agora é realmente de ajuda, né? Exatamente, porque a gente sabe que, apesar das críticas dentro do sistema, que o sistema deve ser atingido, mas é importante que a penitenciária, os estabelecimentos prisionais, é de responsabilidade do Estado. Então, qualquer infecção que houver dentro do presídio vai acarretar um surto fora da sociedade. Por quê? Porque o apenado vai para o hospital, né? Toda doença que ocorre aqui desde o presídio, o atendimento é no hospital. Então, a gente tem que prevenir ao máximo contaminação na via presional, para que não leve essa contaminação à sociedade. E vocês estão trabalhando, inclusive, já em regime de alerta, porque eu tomei conhecimento de que, infelizmente, alguns casos de suspeitos de Covid já surgem em algumas cadeias aqui do nosso Estado, né? É, assim, o ideal também, porque sempre vem novos apenados, né? Feito novas prisões, esse apenado, o ideal seria fazer o teste, né? O teste para saber se ele está contaminado ou não. Mas, mesmo assim, a gente tem aquela preocupação. Chegou a apenado, ele tem que fazer a higienização e coloca ele no setor específico de isolamento. Até 14 dias, para que ele seja destinado aos pavilhões. Mas, o ideal mesmo seria o teste, mas, infelizmente, não tem como atender essa demanda, né? Então, Francisco, vamos só reforçar, então. O que é que vocês estão precisando? De produto de higiene, de limpeza, não é isso? Isso. Álcool em gel também? Álcool em gel é essencial, porque também, a certo horário do dia, várias vezes ao dia também, nossos policiais penais passam na cela e eles fazem a higienização com álcool em gel também. Existe um horário, por exemplo, de doações? Uma das pessoas de régua? Quem quiser, por exemplo, ir aí na frente do presídio para doar, pode ser em qualquer horário do dia? A gente está em um horário de 8 às 17 horas. A gente está recebendo aqui na frente da penitenciária. E, assim, se for possível, até na rádio, né? Se pudesse deixar um campo mais perto, seria interessante a disponibilização de vocês, né? Da mídia, se pudesse ajudar nesse sentido de receber esses contos. Para quem não quisesse ir aqui, deixar. Ok. Boa sorte para vocês e que essa campanha realmente surta o efeito esperar, tá bom? Obrigada, Marcos Dantas, pelo espaço para a divulgação da campanha. Obrigada.